Bom, sétimo ano, agora para a nossa aula de inglês, nós vamos falar sobre personality traits, que são o que? Os traços de personalidades, tá? Então, são características que as pessoas podem apresentar, né? Eu vou falando aqui, e vocês vão pensando aí se vocês têm esses traços de personalidade, tá? Então, o traço é uma característica que faz que os indivíduos se comportem de maneiras específicas em situações diferentes. Então, por exemplo, aqui, creative, né? Criativo, shy, é envergonhado, né? Uma pessoa com vergonha, flexible, flexível, optimistic, uma pessoa otimista, Quiet, uma pessoa quieta, polite, é educada, curious, uma pessoa curiosa, talkative, é uma pessoa que fala, né? Fala bastante. Active, uma pessoa ativa, funny, uma pessoa engraçada, aventures, é uma pessoa que gosta de se aventurar, Serious, sério, organized, organizada, generous, uma pessoa generosa, calm, calma, disciplined, uma pessoa disciplinada, Stable, uma pessoa estável, cheerful, uma pessoa que ouve, né? Que gosta de ouvir os outros. Serious, serious, determined, brave, é uma pessoa corajosa, é uma pessoa que gosta de lutar, né? Pelas coisas. Smart, é uma pessoa inteligente, esperta. Tech, safe, uma pessoa que gosta de tecnologias, efficient, é uma pessoa eficiente, friendly, amigável, helpful, que ajuda, outgoing, uma pessoa extrovertida. Então, são várias as palavrinhas que nós podemos utilizar para os personality traits, certo? Então, vai de cada pessoa, né? Que apresenta essas características aqui. Bom, agora eu quero que vocês peguem a apostila de vocês lá na página 21, tá? Então, lá na página 21 diz assim, Letra A. Em sua opinião, o que é um estereótipo? Não sei se vocês já ouviram falar, mas o estereótipo, ele é um conceito, uma imagem pré-concebida, padronizada e generalizada, estabelecida pelo senso comum, sem conhecimento profundo sobre algo ou alguém. Então, pessoal, estereótipo, ele é usado principalmente para definir e limitar as pessoas quanto a aparência, naturalidade e comportamento. Então, o estereótipo é essa imagem pré-concebida de alguém. Letra B. Que características os adultos atribuem a jovens da sua idade? Você acha que eles têm razão ou essas características fazem parte de um estereótipo? Então, pensem aí, né? Como que os adultos enxergam vocês? Será que eles têm razão na maneira que eles enxergam vocês ou isso só faz parte de um estereótipo? Bom, agora vamos fazer o exercício número 2. The following article was published in a high school newspaper. Circle the personality traits the author mentions. Are they negative or positive? Então, aqui temos um trecho de um texto publicado em um jornal de uma escola e pede para nós circularmos os traços de personalidades que o autor menciona. E eles são negativos ou positivos? Então, prestem atenção. In the world we live in, everyone creates their own opinion for each other. It's normal for an adult to think that all teenagers are lazy, rude and incompetent. However, just because many adults think this doesn't make it true. Of course, there are times when teenagers can be a little unruly and out of control. But that doesn't include all teenagers and that doesn't mean teenagers don't have a good side. We are all individuals and we are all unique. Então, aqui, pessoal, vou deixar vocês fazerem essa atividade sozinhos. Então, deixa eu ver aqui. São um, dois, três, quatro, são cinco traços de personalidades que aparecem aqui nesse trecho. Então, tentem identificar e contar para mim se são positivos ou se são características negativas. Então, essa vocês fazem sozinhos. Número três. How can you break the stereotype? Color the positive characteristics you believe you and your friends have. Look them up in the dictionary if you need. Então, como quebrar um estereótipo de adolescente? Então, quero que vocês pintem as características positivas que vocês acreditam que você e os seus amigos têm. Se for necessário, use um dicionário. Então, pode pintar as características que vocês acham que vocês têm. Bom, agora, o exercício número quatro é uma pesquisinha que vocês vão fazer. Então, write the profile of a person who broke a stereotype. Então, escreva o perfil de uma pessoa que quebrou um estereótipo. Então, pode ser uma pessoa famosa. It may be someone famous or someone you know. Então, pode ser uma pessoa famosa ou alguém que você conhece. Então, pode ser um estereótipo assim, que nem alguma atriz, por exemplo, que é muito bonita, que as pessoas não acreditavam que fosse ser uma atriz boa, porque quebrou esse estereótipo de ser apenas bonita e é uma atriz excelente ou pode ser uma cantora, enfim. Então, pode ser qualquer estereótipo, pode ser uma pessoa famosa ou não. Então, coloquem o nome da pessoa, o trabalho, a ocupação dela, a nacionalidade e o campo, como que ela quebrou o estereótipo. Se possível, adicione uma foto. Certo? Então, entenderam? Vocês vão escolher uma pessoa que quebrou o estereótipo. Pode ser qualquer estereótipo. Ai, não sei, uma cantora que o povo achava que não cantava bem porque era mais velha, por exemplo. Tem até aquele caso do The X Factor, que teve um ano em que uma senhora entrou lá no programa e todo mundo começou a rir porque era uma senhora. E o que que a gente o que que é o estereótipo? As pessoas acharam que por ser uma senhora ela não ia cantar bem. E quando ela começou a cantar, ela ela surpreendeu todo mundo. Então, ela quebrou aí um estereótipo. Então, esse é um exemplo e que vocês podem usar o que vocês conheçam. Stereotype. Now, an often unfair and untrue belief that many people have about all people or things with a particular characteristic. Então, estereótipo, um substantivo. uma verdade ou uma inverdade que é frequentemente acreditada que muitas pessoas têm sobre pessoas ou coisas com uma característica particular. E stereotype verb. Então, o estereótipo pode ser um substantivo ou um verbo. to believe unfairly that all people or things with a particular characteristic are the same. Então, acreditar injustamente que todas as pessoas ou coisas com uma característica em particular são a mesma coisa. Agora aqui, personality traits. Stereotypes are unfair because each person is unique and has different personality traits. You already learned some characteristics on the previous pages. Can you match them to their opposites? Então, estereótipos são injustos porque cada pessoa é única e tem vários diferentes traços de personalidade. Você já aprendeu algumas características nas páginas anteriores. Você consegue ligar os personality traits com os seus opostos? Então, aqui, nós temos funny, talkative, organized, shy, lazy, rude, curious, flexible, smart, clever, generous, and calm. Então, vamos fazer juntos essa atividade. Funny, né? Funny é uma pessoa engraçada, divertida. Qual que é o contrário? Aqui nós temos outras palavrinhas que são o contrário dessas aqui. Então, funny, o contrário é boring ou serious. Então, boring é chato ou séria. Então, aqui seria a letra A. Gotta let her be talkative. Uma pessoa que fala, uma pessoa que gosta de falar, que fala bastante. Qual que é o contrário aqui? Quiet, quiet. Certo? É uma pessoa quieta. Aqui nós é uma pessoa falante, é o contrário é uma pessoa quieta. Vou deixar também para vocês terminarem o restante. Então, façam até a letra K. Aqui, gente, nós temos um joguinho que vocês podem jogar com o celular de vocês. É bem legal. Então, podem abrir a câmera de vocês, abrir esse QR code aqui e jogar esse jogo que é bem legal. Your turn. Use some of the words above to label these people. Então, usem as palavras aqui de cima para caracterizar essas pessoas aqui. Então, vejam que eles estão fazendo uma atividade, estão fazendo uma prova, um teste. Coloquem os personality traits que vocês acham que essas pessoas têm. E agora, o exercício número dois. What about you? What are you like? Let's take a personality test. Então, e sobre você? O que você gosta? Então, vamos fazer um teste de personalidade. In the table below, mark how much you agree with each statement. Então, aqui nessa tabela abaixo, marque o quanto que você concorda com cada frase, com cada característica aqui. Então, vocês vão colocar o número um, quando vocês discordam, disagree. Número dois, quando vocês discordam só um pouco. Vão colocar o três, quando é neutro. Número quatro, quando concordam só um pouco. E cinco, se vocês concordam plenamente. Então, vocês vão colocar do número um ao número cinco, se vocês concordam, discordam para o número um. Discordam um pouco, o número dois. Então, o três para neutro. O três é neutro, não sei se eu concordo ou não concordo. E número quatro, para concordo um pouco, e número cinco, se vocês concordam plenamente. Então, vamos colocar aqui para cada uma dessas frases aqui. E depois, vocês vão ver o resultado. Now, let's check the result. Add numbers you marked in each question. Então, vocês vão adicionar os números que vocês marcaram em cada questão. E aqui vai ter o resultado. Então, ficam essas atividades para vocês fazerem. Alunos, se vocês tiverem dificuldades, se vocês não estiverem entendendo, peço que me chamem, que eu ajudo vocês. até nossa próxima aula. Tchau!